No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos atualizar vocês sobre reforços no Grêmio, o que o Brum está fazendo no Rio de Janeiro, Gabigol é um assunto passado ou não, então se preparem para a bomba, porque um grande reforço, aquele mesmo que a gente está falando, há tempo que o Grêmio deve estar anunciando, pode estar muito mais próximo do que a gente imagina. E galera, antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar para vocês aí da Bet Nacional, vai lá e fortalece, te cadastra no link que está no comentário fixado e coloca o cupom no tag. A Bet Nacional é uma casa de apostas que fechou aqui com a gente e que é focada no mercado nacional, aqui no mercado brasileiro, de apostas esportivas. Então entra por lá, te cadastra, lembrando que a plataforma lá é muito fácil, tu também consegue receber e pagar no Pix, com um real tu já começa a brincar, mano, é sensacional. Então vai lá, se cadastra que tu já me ajuda bastante com isso. Beleza, gurizada? Isso aí vai fortalecer aqui a nossa parceria e também lembrando que é para maiores de 18 anos e jogar com responsabilidade, beleza? Bora lá então falar sobre a situação atual do Grêmio em busca dos reforços e do grande reforço, né? Que é o nome de Gabigol. Gabigol, sim, o Bruno está no Rio de Janeiro e tem algumas reuniões marcadas, conversa com alguns staffs de jogadores, com alguns jogadores diretamente. E também, obviamente, a questão de Gabigol é tratada lá no Rio. Gabigol que não está no Rio de Janeiro no momento, mas que tem representantes por ali. E o Grêmio foi cara a cara conversar, falar olho no olho sobre esta situação. O Verrete, que é do Vasco, também o Grêmio foi procurar saber melhor da situação, mas não avançou em nada, até porque o Verrete deve permanecer no Vasco. O treinador do Vasco pediu, inclusive, para que o Vasco tente a renovação do jogador, porque conta com ele. E é possível que esse jogador permaneça por lá, que o Verrete continue, de fato, no Vasco, que renove o seu contrato. E com essa sinalização, tudo indica que, de fato, o Verrete não virá, na verdade, para o nosso imortal, para o nosso tricolor. E o Grêmio não pretende trazer apenas um jogador, como mais de um jogador. O Gabigol seria um grande nome, um grande substituto para o Soares. O Grêmio entende que precisa trazer para a torcida um grande nome de destaque, um nome de marketing, um nome de jogador que chega, veste, farda, joga bola e também vende camisa e atrai sócios. O Grêmio seria este grande nome. O Grêmio pretende, inclusive, fazer uma proposta lá com o Flamengo para liberar o jogador. Para liberar o jogador, que não é fácil, ele é muito caro. Porém, o Grêmio estaria oferecendo aquele valor que ofereceu para o Bubacar, na casa de 25 milhões de reais, convertido. E poderia utilizar vendas de alguns jogadores que estão aí na mira de alguns clubes. Um deles é o Gustavo Martins. Então, receitas que podem entrar, questão também da Liga da Libra, que o Grêmio ainda vai receber um valor. Cara, o Grêmio está antecipando valores e tudo ao seu redor que possa ajudar em negociações, investidores, para ter um grande reforço e não só isso, também trazer outros reforços para a lateral esquerda, para meio campo, para a ponta direita e muito mais. E Gabigol segue na pauta, tá? Por mais que a direção, o próprio Bruno tenha falado que não teve esse nome na mira do Grêmio, esse nome pode sim estar na mira do Grêmio. E tudo indica que sim, os bastidores indicam isso. Muitas pessoas confirmaram que houve sim a ligação para a Gabigol. E agora, o Bruno Rio está tratando dele e de outros jogadores. O Grêmio pretende trazer reforços do Rio de Janeiro. E, obviamente, o Grêmio também tem negócios em andamento com os jogadores de fora do país. O Grêmio corre contra o tempo, porque tem até o dia 31 para fechar reforços de fora do país. Beleza? Mastriani no tag! E o Mastriani? O Mastriani não vai vir. Fechou com o Atlético Paranaense. Minha opinião, o Grêmio chupou bala, porque o Mastriani vai jogar muito no Atlético. Já joga muito no América Mineiro. Fez cinco gols ontem. Na temporada passada, foi artilheiro da Sul-Americana. Foi o artilheiro do América Mineiro no Brasileirão. Então, o Grêmio perde a oportunidade de contratar um novo uruguaio para o seu clube e que tem 30 anos de idade e não é um jogador velho. Mas, enfim, o Grêmio deve estar anunciando em breve algum reforço. O Grêmio está correndo contra o tempo. Inclusive, até porque está perdendo também alguns sócios por conta dessa demora e desse estresse todo que está dando ao seu torcedor. Então, nos próximos dias poderemos ter uma novidade muito boa e um grande nome vai vir junto de outros reforços para compor o elenco. Beleza? Tamo junto, gurizada. Vai lá na Bet Nacional. Link no comentário fixado. Te cadastra que tu vai estar me ajudando demais por lá. E, se puder, faz aí teu Pix de R$1 lá na Bet Nacional que tu já começa a brincar e a jogar de verdade por lá e ganhar dinheiro. Tamo junto? Grande abraço. Valeu. Falou. E fui!